O Três do Grau MCT MC Caos, na fita tá ligado Viu os pitbull de longe, a calcinha molha Eu vou dar ideia, arrastar na tora Paredão batendo, carro 40 graus Os pica tá de volta porra, triste é tu e caos Aumenta o som do paredão pra menina ficar suave Bonde do pitbull passando, bonde das cadela O outro que é grave, toma, 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 toma O meu foco dela parte Toma, 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 toma Coma, 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 cobre o foco dela Coma, coma, cobre o foco dela Lucas Moura na batida Aí do cara do baixo Sobe essa porra Viu os pitbull de longe, a calcinha molha Eu vou dar ideia, arrasta na tora Paredão batendo, cavou quarenta graus Os pica tá de volta porra, triste é tu e cai Aumenta o som do paredão pra menina ficar suave Bonde do pitbull passando o bonde das cadela Outro que grave, toma, 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 grava O meu saco dessa parte, toma, 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 grava Toma, 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 grava Toma, 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 grava Toma, 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 grava Toma, 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 grava Toma, 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 toma Transcrição e Legendas Pedro Negri